E agora na nossa entrevista de hoje eu vou conversar com Marcelo Nóbrega. Ele é diretor de recursos humanos da rede de restaurantes McDonald's no Brasil. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa aqui. Bom dia, Sulimano. Prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as pessoas que trabalham no McDonald's. Marcelo, nós estávamos conversando até um pouquinho antes da entrevista e estávamos falando sobre essa quantidade de jovens que você tem nos restaurantes McDonald's. Como é que o RH lida com esses jovens? Como é que ele prepara esse jovem? São 35 mil jovens que trabalham nos nossos restaurantes aqui no Brasil, espalhados por 23 estados e o Distrito Federal. Então, a gente precisa de muita proximidade. É um público bastante específico, com suas características. E a gente tem uma equipe de recursos humanos que visita os restaurantes e trabalha junto do gerente de restaurante para que esses gerentes sejam os melhores líderes para essa juventude, para essa garotada que está trabalhando com a gente. A gente tem um papel muito importante de inserção no mercado de trabalho desses jovens. A grande maioria deles tem o primeiro emprego conosco. Então, a gente tem alguns programas, eu vou citar dois que são específicos para eles. Um deles já tem bastante tempo, Destaque do Mês, provavelmente foi o McDonald's que começou com isso há 50, 60 anos atrás nos Estados Unidos e no mundo inteiro ele é aplicado. Você entra no restaurante, você vai ver uma foto de um rapaz ou de uma moça, o Destaque do Mês, o jovem que se destacou naquele período e é premiado por isso. E muitas empresas replicaram e copiam esse modelo. E o outro é o que a gente chama de All Star. All Star é uma competição entre os jovens de todos os restaurantes no Brasil inteiro para ver aquele que se destaca em cada posto de trabalho que nós temos no restaurante. Então, quem é o melhor em atender o cliente, quem é o melhor no lobby, quem é o melhor em fazer as fritas, quem é o melhor em fazer o melhor hambúrguer do mundo, o Big Mac, quem se destaca nisso. É uma competição que a gente coloca todos os jovens em conjunto no restaurante, com executivos que vão para ser os jurados desse programa e a gente destaca aí regionalmente e depois nacionalmente aqueles que são os melhores em termos de desempenho. Imagino eu que deve ter uma rotatividade gigantesca desse jovem que está na base ali do McDonald's, na linha de frente, no atendimento. Como é que o RH lida com essa rotatividade? Se a rotatividade de fato acontece, não acontece, como é que vocês percebem essa rotatividade dentro da empresa? 80% dos jovens que trabalham conosco têm o primeiro emprego conosco. E a gente tem muito orgulho disso. Então a gente quer dar a melhor experiência de primeiro emprego possível para o jovem. O nosso papel é quase que um papel social de verdade, de inserir o jovem no mercado de trabalho. Ele vem de casa, vem da escola, sem referência, não sabe o que é trabalhar e vai aprender isso conosco. Então muitas vezes o jovem ainda não tem a carteira de trabalho, não tem conta de banco, nunca teve um plano médico e tem tudo isso conosco. Então a rotatividade que a gente tem, no nosso negócio pelo menos, ela é a média do setor de varejo. Então o jovem fica um ano, um ano e pouco com a gente. Mas depois que ele é promovido, depois que ele vai para um cargo seguinte, que é o cargo de treinador, aí o turnover cai barbaramente. Ele se identifica com a empresa, ele gosta da empresa, ele está sendo treinado, ele vislumbra a possibilidade de carreira e ele fica com a gente. No nível de gerente de restaurante, por exemplo, o turnover é baixíssimo, o turnover é de 6%. É baixo. Toda empresa gostaria de ter um turnover baixo como esse. Então nós oferecemos oportunidade de carreira. Eu posso descrever daqui a pouco como funciona a carreira internamente na empresa, mas a gente oferece essa oportunidade. E dentro dos nossos escritórios, 40% dos nossos diretores e gerentes foram atendentes de restaurante. Tiveram o seu primeiro emprego na rede e não só o primeiro, mas o único emprego. 40%, peraí, 40% dos diretores e gerentes hoje, eles começaram na base, vieram do restaurante. Vieram do restaurante, mais ainda, vieram de atendente, realmente do nível de entrada no restaurante. E tem outras, vou ser mais específico e dar alguns exemplos então. O CEO da companhia, no nível América Latina, ele foi atendente de restaurante. O presidente da Operação no México é um brasileiro que foi atendente de restaurante há 32 anos atrás. Os nossos diretores regionais que supervisionam os restaurantes em determinada região do Brasil, todos eles vieram de restaurante. E vários outros exemplos assim nós temos de oportunidade de carreira interna. Algo que traz muito orgulho para a gente e que a juventude, que o pessoal também gosta de ver, de ter essa oportunidade. Imagino que isso seria um ponto interessante até para trabalhar com esse jovem, quando ele está entrando, ele vislumbrar essa carreira dentro do McDonald's. Como é que vocês fazem esse trabalho de comunicação, dessa possibilidade de carreira dentro do McDonald's? É interessante que da mesma forma que o padrão nosso de atendimento, de produção, já está bem arraigado na cultura, o treinamento também está. Nós temos a Universidade do Hambúrguer, onde a gente treina os nossos gerentes. Fica em São Paulo e a gente traz os gerentes de restaurante do Brasil inteiro para serem treinados nessa unidade. Mas nós também temos centros de treinamento, que são regionais. São restaurantes maiores, mais complexos, que têm todas as linhas de negócio e, portanto, servem bem para uma base de treinamento. E no dia a dia, o treinamento é dado pelo treinador. É uma função de um jovem que se destacou como atendente, tem mais ou menos entre 12 e 18 meses de empresa e foi promovido para essa posição e o papel dele é treinar os novos garotos que começam conosco, também entregar novos produtos e novos procedimentos que são desenvolvidos. Então ele tem esse papel. Então o treinamento é muito frequente e muito constante. O gerente do restaurante, ele passou a carreira toda dentro do restaurante também. Ele foi atendente, ele foi treinador, ele foi auxiliar administrativo, ele foi gerente de área, gerente de turno, assistente de gerente e gerente. Então o gerente sabe muito bem falar da carreira também. E ele tem momentos ao longo do dia, ao longo da semana, em que ele está com a equipe de trabalho e onde ele passa isso. Então no dia a dia, o jovem toma conhecimento dessas oportunidades. Quando a gente fala da carreira dentro do McDonald's, quantos níveis tem essa carreira até um jovem chegar como gerente, por exemplo? Então, eu citei os nomes das funções agora. Olhando de fora, a gente não percebe o quão complexo pode ser administrar um negócio de alimentação. São oito níveis hierárquicos, dependendo do nível de complexidade do restaurante. Se ele trabalha 24 por 7, se ele tem um drive-thru, se ele tem uma café, uma estação de sobremesa. Então, o atendente é o nível de entrada. Nenhum pré-requisito para entrar, a não ser que esteja estudando e queira trabalhar e aprender conosco. Estudando é um pré-requisito? Estudando é um pré-requisito. A gente preza muito o estudo do jovem. Todos os nossos gerentes de restaurante têm formação superior, por exemplo. Isso sim é um pré-requisito. Mas nós não contratamos nenhum gerente fora, no mercado. Ele é formado dentro do restaurante. Então, o jovem tem que estar estudando, ele começa a trabalhar com a gente. Se ele se destacar na operação e por demonstrar habilidade de liderança, uma certa ascendência sobre os colegas dele, ele pode vir a ser promovido para o nível de treinador. De treinador, nós temos o gerente de área, que são as três áreas dentro do restaurante. O lobby, o balcão e a cozinha. O nível seguinte é um gerente de turno. Turno é o horário de trabalho. Então, esse gerente de turno gerencia esses três gerentes de área. Se o restaurante for grande, temos um gerente assistente. E o gerente de restaurante, finalmente. Então, mais ou menos, são esses níveis aí. Antes de começar a entrevista, eu estava conversando e você comentou sobre personalidades que começaram o trabalho, começaram a sua carreira de trabalho no McDonald's. Cita para nós algumas pessoas aí pelo mundo e Brasil, principalmente. Eu tenho certeza que o telespectador vai ficar surpreso com algumas pessoas que trabalharam no McDonald's. Eu também, eu também. É algo que a gente... Existe um livro publicado por uma vice-presidente do McDonald's nos Estados Unidos, onde ela colocou algumas celebridades. Então, eu vou falar das celebridades primeiro nos Estados Unidos. O Jeff Bezos, por exemplo, o fundador da Amazon. Ele trabalhou no McDonald's. Jay Lennon, um comediante. Ele é host do Tonight Show numa rede de TV americana. Também. Rachel McAdams. Andy McDowell. James Franco, do Homem-Aranha. Então, lá fora tem muita gente bacana. E não só... Tem muita gente que começou a carreira no McDonald's. Começou a carreira como atendente de restaurante com bonezinho, né, servindo o Big Mac para os clientes e aprendendo. E a gente lendo no livro tem muito do aprendizado, né, do marketing, da interação com as pessoas, aprender a trabalhar em equipe, disciplina, hierarquia, respeito e tal. Tem muito aprendizado bacana desse primeiro emprego. No Brasil, eu vou citar alguns, algumas celebridades também. Então, o Edson Cordeiro, o Anderson Silva. Anderson Silva. Anderson Silva. O nosso Spider foi atendente numa loja em Curitiba. Talvez a pergunta que fica aí para o telespectador é, será que o Anderson Silva foi destaque do mês alguma vez ou não? Você sabe disso? Essa informação eu não tenho. Não tem. Mas o que eu sei, eu não conversei com o Anderson ainda, mas eu conversei com um rapaz que trabalhou com ele na mesma época e o Anderson já praticava as gravatas nos seus colegas de trabalho. Já era uma brincadeira dele num restaurante lá. Já começou a se destacar mostrando ali o futuro dele. Legal. E quem mais gostar? O Eduardo Barão, comentarista de esportes também, da televisão e da rádio. E não só, agora a gente citou algumas celebridades, mas é claro que nem todas são celebridades, mas tem muita gente de sucesso e de vários níveis de carreira e de sucesso diferentes. Algumas pessoas que aparecem um pouco mais, outras que são nossos heróis do dia a dia. Mas a gente, por exemplo, a equipe que criou o Beleza Natural, o negócio Beleza Natural, que começou no Rio de Janeiro, hoje é internacional, de cabeleireiros e produtos para cabelos, eles basearam, eles trabalharam no McDonald's e basearam o seu processo de produção, de atendimento, nessa experiência que eles tiveram no McDonald's anteriormente. Eu recentemente conversei com algumas pessoas sobre essa experiência de trabalho, o VP de Recursos Humanos, da Purina nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, é um brasileiro. Ele começou a trabalhar em Santos, na loja de Santos, quando ela foi inaugurada. A VP de Operações da Ericsson para Caribe e América Central é uma brasileira, que começou também a trabalhar no McDonald's em Campinas. E assim como eles, várias outras pessoas. Já aconteceu comigo mais de uma vez, de chegar no nosso escritório de táxi, e o motorista do táxi me comentar, vendo o escritório, né? Meu Deus, o escritório era aqui? Eu não sabia. Eu trabalhei no McDonald's. Interessante. E aí ter aquele momento emocional, nostálgico, né? De se lembrar das experiências que ele teve. Bom, Marcelo, não saia daí. A gente continua esse papo já, já. Nosso bate-papo está muito interessante, mas eu vou interromper só um pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo nós voltamos para continuar esse papo com o Marcelo, que está muito interessante. Não saia daí. Voltamos com o Foco e Gestão e vamos seguir a nossa conversa com o Marcelo Nóbrega, diretor de Recursos Humanos do McDonald's para o Brasil. No bloco anterior, nós falamos sobre o trabalho dos jovens, rotatividade da equipe, personalidades que começaram na rede. E agora nós vamos conversar sobre outros assuntos aqui, que o papo está muito interessante. Marcelo, me diz uma coisa. Hoje, mais de 50% do quadro de colaboradores do McDonald's são mulheres. É isso aí. E em meio a essa discussão que nós vivemos, em que as mulheres querem ganhar mais espaço, como é que vocês se preparam para isso? Como é que vocês lidam com essa situação? É interessante. No último mês, eu participei de três eventos diferentes, falando de mulheres em posições de liderança. Um evento promovido pela ONU Mulheres, outro pelo Great Place to Work, e outro pela BH, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de São Paulo. Então, é interessante que o tema está ganhando espaço e já era a hora. Ótimo. Mas, por outro lado, e aí falando de nós, McDonald's, para a gente isso já é natural, faz parte do nosso DNA. Nós somos uma empresa bastante diversa e inclusiva no que diz respeito a pessoas. Nosso quadro, realmente, ele tem mais de 50% de mulheres. E também, mais de 50% dos nossos restaurantes são administrados por mulheres. E a gente não força nada, já anda dessa maneira. A gente privilegia... É uma coisa que acontece naturalmente. Exato. A gente privilegia o desempenho. Isso vem de forma natural. Homens e mulheres se equivalem em trazer resultados para a companhia. E da mesma maneira que nós somos bastante inclusivos em termos de gênero, em outros aspectos também. Então, orientação sexual, raça, etnia, regionalidades, estrangeiros também trabalham conosco. Então, nós damos oportunidades. Nós somos uma empresa que preza também pela igualdade de oportunidades dentro do nosso quadro. Então, a gente tem, por exemplo, refugiados, pessoas que vieram de outros países para começar a sua vida aqui no Brasil, depois que tiveram problemas no seu país de origem. Aposentados que não conseguem se manter com a aposentadoria oficial do governo, precisam de uma renda extra, vêm trabalhar no nosso restaurante. Temos pessoas de terceira idade, além de jovens. A gente foca muito em jovens quando pensa no McDonald's, mas a gente também tem pessoas de terceira idade. E, recentemente, nós aderimos ao programa Trabalho Novo da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é um programa que visa inserir ex-moradores de rua no mercado de trabalho, dar uma nova oportunidade para essas pessoas. Então, a gente abraça. Qualquer um que queira trabalhar, qualquer um que queira aprender, vai ter oportunidade no McDonald's. Nós somos o primeiro emprego, não apenas do jovem, mas o primeiro emprego do resto da sua vida, se você estiver precisando de ajuda. Marcelo, me diz uma coisa. Vocês possuem muitos funcionários jovens trabalhando nas lojas. Como é o trabalho do RH com esses colaboradores para prepará-lo para a liderança? Você disse no bloco anterior que aqueles que se destacam, eles vão naturalmente crescendo na carreira dentro do restaurante. Mas como é que é o trabalho voltado para a liderança? Como é que vocês fazem isso? Sem dúvida. Não é um trabalho apenas de recursos humanos. Preparar novos líderes é uma responsabilidade dos líderes também. Então, os gerentes de restaurante têm muito esse papel de coach no dia a dia dos mais jovens. E eles vão aprendendo a fazer isso com os treinamentos que eles recebem na Universidade do Hambúrguer. Então, todos os nossos gerentes são treinados em aspectos mais hard do negócio, mas também tem um componente importante do comportamental, do liderança. E aí tem como eles interagirem com esses jovens e como irem passando esse conhecimento. O treinamento é algo que a gente já tem no dia a dia muito forte. O treinamento é dado pelo treinador, o garoto que usa um uniforme diferente, inclusive, para distingui-lo do resto da equipe. E ele no dia a dia está ali, ombro a ombro, com o garoto passando treinamento, passando essas orientações, ajudando o garoto a crescer, mostrando as oportunidades de carreira que tem. O treinador já é o primeiro nível que começa a ter esses treinamentos comportamentais, os treinamentos na Universidade do Hambúrguer também. Eu imagino que a sede mundial deve passar diretrizes para os outros países. Essas diretrizes, elas são diretrizes padrão ou existe uma certa adaptação de acordo com a região, de acordo com a cultura de cada um dos países? Eu imagino que você goste das nossas batatas fritas. Confesso que sim. Então, eu imagino que você coma a batata frita do McDonald's em qualquer lugar do mundo também. Por quê? Por causa do padrão. Você sabe o que esperar. Você sabe que vai receber a batata frita sempre daquele mesmo jeito, crocante por fora, macia por dentro, quentinha, com nível de sal também adequado ao paladar. E o Big Mac também. Em qualquer lugar do mundo é o Big Mac. Então, os padrões, os procedimentos da área operacional, da área de produto, sim, vem muito fortes por parte da matriz. Mas, por outro lado, a questão de gestão de pessoas e alguns outros aspectos são mais locais. A gente tem autonomia e tem independência para decidir a melhor maneira de fazer. Tem alguma diretriz que vem de fora para a área de recursos humanos ou é 100% local? Os programas que eu mencionei anteriormente, o Destaque do Mês e o All Star, são exemplos de programas mundiais. Mundiais. Mas, por outro lado, nós temos iniciativas aqui, por exemplo, junto com a família, pela população ser tão jovem nos nossos restaurantes, a gente envolve a família em muitos eventos. Esse é um programa local. Isso é uma coisa... Nasceu aqui. Tropicalizada. É nossa. Tropicalizado, surgiu nos nossos restaurantes e a gente faz aqui. Atualmente, qual é o maior desafio do McDonald's? É uma marca muito forte, muito dinâmica. A gente está sempre inovando, trazendo produtos novos, sempre gente nova no restaurante. São 2 milhões de clientes diariamente nos nossos restaurantes aqui no Brasil. Um quadro de pessoal também grande. Eu vou comentar... Então, são vários os desafios, mas são oportunidades, né? O que mantém a gente engajado e feliz de trabalhar onde a gente trabalha. Eu vou comentar um que é interessante, que eu também, de fora, não percebia. A gente fala muito de diferença entre gerações. Hoje, a gente tem 3, 4 gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Isso é verdade dentro do nosso espaço também. Mas algo que é característico nosso, e depois eu me dei conta de algumas outras indústrias, é que essa diferença de gerações, ela aumenta com o passar dos anos. Ano que vem eu terei um ano a mais. Mas em função da característica de primeiro emprego no McDonald's, o jovem que trabalha no restaurante, no ano que vem, ele vai continuar tendo 18 anos de idade. Porque ele vai para o mercado buscar alguma outra coisa, né? E eu vou, de novo, contratar um jovem com os 18 anos. Então, a diferença geracional dentro do McDonald's, ela vai aumentando ao longo do tempo. Nosso executivo versus o atendente de restaurante. É um desafio, no mínimo, interessante. É diferente até. Onde acontece isso também? Nas universidades. Os professores universitários envelhecem, cada ano eles são um ano mais velhos do que o ano anterior. Mas o jovem que presta o vestibular sempre terá entre 17 e 18 anos de idade. Então, tem um paralelo interessante aí de uma escola. Nós somos uma escola para o mercado de trabalho. E nos vemos assim e tentamos agir assim. Que o jovem tenha a primeira, a melhor primeira experiência de trabalho possível conosco. E o que você considera como ponto fundamental que vocês fazem para lidar com esse desafio? A proximidade que a gente falou antes. Proximidade. A proximidade. Esse é o ponto determinante. É um ponto muito importante. Eu vou te dar um exemplo disso. Então, a proximidade não é só através da mídia digital. Mas a gente precisa estar num restaurante também. Então, vários executivos têm essa rotina de ir aos restaurantes e visitar, interagir com as equipes, conversar com os gerentes. Para que a gente não invente história no escritório, o que não vai funcionar num restaurante. Jogo é jogo, treina é treino. Exatamente. E quem sabe é quem está na linha de frente, quem está no negócio, quem está lidando com o cliente. Então, a gente vai para lá aprender, ouvir. Marcelo, muito obrigado por essa conversa aqui. Agradeço imensamente a tua presença. Foi um papo muito esclarecedor e com certeza agregou muito para o nosso telespectador. Ótimo. Não deixe de ir no restaurante nosso almoçar agora. Hoje é sábado, é dia de McDonald's. Tchau. 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 Tchau.